A Praia de Pitangueiras está ganhando mudanças significativas na mobilidade, entretenimento e segurança. Quatro vias aqui da Praia de Pitangueiras serão abertas em vias duplas. Anteriormente elas eram fechadas e até tinham algumas pracinhas, bancos ali nas regiões. Essas vias que são a Rua México, Rua Brasil, Rua Silvia Veladão e a Rua Humberto Rebizzi agora serão abertas. Para sim, descongestionar o trânsito ajudando o movimento aqui na Praia de Pitangueiras, mas também abrindo mais vagas para o estacionamento de carros. É importante falar que todas essas mudanças são previstas pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê que as cidades sejam pensadas para as pessoas e não para veículos. Durante a pandemia a cidade ganhou ciclofaixa e você pode notar que o movimento de ciclistas aumentou aqui na região. Além disso, a iluminação que a praia ganhou no ano passado será ampliada. A praia também ganhará a revitalização da Praça das Bandeiras, da Praça dos Expedicionários e a instalação de um playground próximo ao novo posto de bombeiros, que é próximo às feirinhas de artesanato. Além disso, uma fonte interativa será colocada como uma via de entretenimento. Todas essas mudanças já começaram e estão em execução, como vocês podem ver.